Valeu, peraí, vai! Um, dois, três, ei! Oh, baby! Quando penso em você Sinto o meu corpo Todo o nome se tremei É a saudade do meu corpo E o seu corpo Suave, dói, vem com mim Oh, baby! No fundo do azul profundo Cada momento É igual a um mergulho Do movimento Do meu corpo Do seu corpo Suave, vale, vem Yeah! Alegre, futebol! Oh, baby! Quando estou junto a você Pode o mundo se acabar Eu não quero nem saber Eu estou de gosto Tão gostoso Do seu corpo Suave, vale, vem Fazendo amor Tão gostoso Do seu corpo Suave, vale, vem Amando lindo Leve, postos Pois esse corpo Suave, vale, vem Amando essa mulher Que me deixa louco Suave, vale, vem Tchau!